Olá, emenda constitucional vai permitir mudanças no rito de tramitação das medidas provisórias. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, relator da matéria. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Um abraço a todos. Muito obrigado, Renato. Senador, quais são as inovações que a emenda constitucional traz em relação às medidas provisórias? O principal é o prazo? Na realidade, o principal é a designação de etapas distintas, dividindo o prazo, que aumentou um pouco dos 120 dias atuais. É bom lembrar que esse tema das medidas provisórias tem sido, ao longo dos últimos anos, um dos temas mais candentes aqui no Senado. Especialmente no Senado, que acaba ficando com o prazo muito exíguo, praticamente inexistente, para com calma realizar o seu papel constitucional de casa revisora daquilo que vem da Câmara. É bom lembrar a quem nos acompanha pela TV Senado, que a medida provisória, nos termos de hoje, uma vez azarada, ela é examinada para a comissão mista, formada de deputados e senadores. Essa comissão faz um parecer. Esse parecer, que é debatido e aprovado na comissão, primeiramente vai à Câmara, depois vem ao Senado. Se o Senado, porventura, modifica o texto aprovado na Câmara, a matéria ainda volta à Câmara. Tudo isso no prazo fatal de 120 dias, que tenha contido na prática. O Senado está ficando com três dias, quatro dias, e muitas vezes, sem o tempo hábil da matéria voltar à Câmara. Então, ficamos com uma faca no pescoço. Como dizem alguns, de casa revisora, viramos casa carimbadora. E, evidentemente, não é isso que podemos fazer, não é isso que pretende, desejou o constituinte e a nossa Constituição Federal. Com isso mesmo, já lá atrás, em 2011, o senador José Sarney elaborou uma proposta de emenda constitucional que mudava o rito das medidas provisórias para dividir os prazos. Aliás, é bom também lembrar que as medidas provisórias que foram criadas na Constituição de 88, de 88 para cá, o seu rito já foi modificado mais de duas vezes. Sempre restringindo um pouco aquele limite. Se me permite, Renato, é bom também reiterar que a medida provisória foi concebida na Constituição, quando a Constituição adotava o modelo parlamentarista, totalmente diferente do modelo presidencialista. Quando mudou para o regime presidencialista, as medidas provisórias remanesceram. Então, em tese, há um certo choque entre a figura da medida provisória, tipicamente parlamentarista, e o regime presidencialista. Mas essa proposta, como eu dizia, do senador José Sarney, foi feita em 2011. Foi aprovada aqui e mandada à Câmara. E a Câmara agora, decorridos os oito anos praticamente, é que aprovou novamente e mandou ao Senado e nós aprovamos. E daqui a pouco, então, eu explico quais são as alterações que, desculpe, que divaguei um pouco a lei. A Câmara mudou o que o senador José Sarney tinha proposto e que o Senado tinha aprovado. Inicialmente, as medidas provisórias seriam apreciadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Mas isso em 2011, quando as comissões mistas que avaliavam as medidas provisórias tinham um andamento um pouco mais complicado, eu diria. Eu acho que o andamento se solidificou ao longo desses anos. O debate nela se tornou consistente e a Câmara aprovou já a manutenção das comissões mistas como é hoje. Exatamente. Até porque também chegou a essa conclusão, corretamente, a meu ver, que na Comissão de Constituição e Justiça, quer da Câmara, quer do Senado, as medidas provisórias iam concorrer com outros assuntos. Os assuntos ordinários, normais das comissões, no caso do Senado, até com a sabatina das autoridades. Então, a medida provisória seria prejudicada. Por isso, corretamente, a meu juízo, a Câmara manteve a figura da comissão mista. Mas o que fez a Câmara? Aí sim, ela dividiu os prazos que nós não tínhamos até então. Essa, então, é a grande inovação, a grande novidade dessa proposta de emenda constitucional que está para ser promulgada. Determinou que a comissão faça análise em 40 dias, depois mais 40 dias para o Senado. Deu um prazo de instalação, desculpa, Senador, deu um prazo de instalação para essa comissão? Não, deu um prazo de 40 dias para se manifestar. Uma vez editada a medida provisória... Uma vez instalada, são dois dias úteis para o seu recebimento, em tese a sua instalação, e começa a correr os 40 dias que são contados dois dias após o recebimento da medida provisória. Pergunto isso, Senador, porque várias comissões de análise de mídia das provisórias demoram a ser instaladas e prejudicam esses prazos. É, sua ponderação é muito adequada. Por isso, se nós dessemos um apelido a essa PEC, eu chamaria que é a PEC da diligência das medidas provisórias. As autoridades parlamentares, os líderes em especial, têm que ficar diligentes para que os prazos sejam cumpridos. São prazos perfeitamente execuíveis, são prazos que podem ser realizados, prazos perfeitamente normais, e dá tempo de fazer. Mas todas as pessoas têm que ser diligentes, não há motivo para demorar demais. Então, 40 dias na comissão, depois mais 40 dias para a Câmara, 30 dias para o Senado e 10 dias voltando, se for o caso, para a Câmara. Porque se o Senado modificar, a matéria deverá voltar à Câmara. E nesses intervalos, nos interstícios, de uma etapa para outra, dois dias úteis, exatamente para permitir a tramitação dos papéis. Então, acho que isso avançou demais. Então, nós passamos a ter agora datas que são datas importantes. Se a Câmara não aprovar nos seus 80 dias, 40 da comissão, mais 40 do plenar da Câmara, ela vai cair, ela caduca, ela perde o seu vigor. Então, o prazo inicial de vigência de uma medida provisória, ele fica mais curto. Uma vez a Câmara não aprovando... Se não for aprovada, sim, se não for aprovada. O prazo de vigência... Vão ser quantos dias? São 40, mas como tem os 40 iniciais, somando um com o outro, dão 80 dias. Não é verdade? Então, eu acho que a palavra de vigência é importante. Os líderes devem ficar atentos para que isso não ocorra. E depois, se o Senado também não aprovar nos seus 30 dias, também vai caducar aqui. Então, nós passamos a ter esses prazos para dar uma moldura. E que o Senado tenha condições de respirar em 30 dias, é perfeitamente cabível que a matéria seja apreciada, discutida, seja reanalisada com calma e que os senadores possam fazer as suas ponderações para o aperfeiçoamento dos projetos de lei de conversão das medidas provisórias. Eu acho bom explicar para o telespectador também que a comissão que analisa a medida provisória é uma comissão mista. Ela já tem senadores. A medida provisória não fica esse tempo todo na Câmara. A comissão já é uma comissão mista. Nos primeiros 40 dias, como eu relembrei, é essa comissão que tem o nome de comissão mista. O nome já diz tudo. Ela é composta de senador e de deputado. Quando o presidente da comissão é um senador, o relator é um deputado e vice-versa. Então, a participação das duas casas em convergência para aprovarem o relatório, realizar audiências públicas e fazer naquela fase a chamada instrução, que é a parte de preparação para os debates que ocorrerão, tanto na Câmara como depois no Senado. Me permite também acrescer, me permita, que também há uma outra alteração que nós colocamos, que veio da Câmara, corretíssima, que está confirmada no texto da PEC, é que nas medidas provisórias não pode haver matéria estranha às medidas provisórias. O jabutismo. O jabutismo. Já era uma jurisprudência, um entendimento supremo, que agora fica positivada, fica expressa na norma, de tal modo é evitar exatamente a figura popularmente chamada de jabutir matérias estranhas. Não pode tomar carona nas medidas provisórias. Mas já não podia antes, senador? Jurisprudência. Já havia o entendimento dado pelo supremo, mas agora, muito mais correto, se coloca no texto constitucional. Hoje também já é vedada a reedição na mesma sessão da legislativa da MP, que foi rejeitada ou perdeu a eficácia, as que caducaram. Mas o senhor diz no relatório que a polêmica a respeito, qual é a polêmica e como ela foi resolvida? Foi resolvida que nós mudamos a expressão, não fala mais de medida, fala em matéria. Então ficou mais abrangente corretamente. A matéria, ou seja, o conteúdo de uma medida provisória que foi rejeitada ou que caiu, não pode ser objeto de uma nova medida provisória. Então é matéria, ficou mais claro que o tema não pode ser reeditado. Senador, no relatório, o senhor diz também, relatório parecer aprovado, né? Diz também que acredita que as medidas provisórias são um dos mais fascinantes desafios do sistema de pesos e contrapesos. O senhor deu uma explicação inicial, mas eu queria que o senhor explicasse por quê. Exatamente pelo fato interessante que, no caso brasileiro, uma Constituição presidencialista, ela tem a previsão de medidas provisórias típicas de um regime parlamentarista. Porque é bom lembrar que no regime parlamentarista, quem chefia é o primeiro-ministro, que é indicado pelo parlamento. Então, no momento que ele baixa uma medida provisória, ele tem a maioria absoluta no parlamento. Senão, cai o gabinete. O primeiro-ministro que também compõe o gabinete, né? Que compõe o gabinete, senão o gabinete cairá. Resultado é que a medida provisória é como se equivalesse mutatis, mutatis, eu não diria um decreto, porque a sua matéria é distinta, mas é como se fosse uma delegação do parlamento ao primeiro-ministro. Mas no regime presidencialista é totalmente diferente. Pode haver um presidente que tem a maioria e um presidente que não tem a maioria. Então, a medida provisória fica interessante, porque ela é exarada pelo presidente, que tem de conquistar a maioria no Congresso para tê-la aprovada. O senhor também resgata, no parecer, o histórico das mudanças já implementadas no rito de tramitação das MPs, desde 1988, quando elas foram previstas na Constituição. Uma das MPs mais ilustres foi a que criou o Plano Real. Ela foi reeditada 73 vezes, né? Ela foi editada em 1994, reeditada 73 vezes e aprovada somente em 2001. É, uma insegurança jurídica absoluta. Imagina se ela tivesse sido rejeitada. Quais seriam as consequências do Plano Real? Quer dizer, algo que nós não podemos concordar. Por isso, houve evolução ao longo do tempo, inclusive a proibição anterior da reedição. Volto a dizer, a palavra adequada agora é diligência. Isso é responsabilidade e dever funcionar o nosso no Congresso, Câmara e Deputados, os líderes das mesas, de instalar a comissão, fazer o parecer, votar o parecer e cumprir os pás na Câmara e no Senado. Aí a diligência vai resolver o problema. Quando o senhor fala de diligência, eu penso na capacidade de articulação do governo para fazer valer as suas medidas provisórias. Exatamente, de conseguir montar a comissão, que os líderes indiquem os membros, que o relator faça o seu relatório. Porque, do contrário, se houver omissão, demora, atraso, anomia, nós não vamos ter, de fato, a medida provisória funcionando. E não foi esse o desejo do Constituinte, que quis oferecer um instrumento, vamos dizer assim, excepcional ao Poder Executivo, mas que houvesse também a participação do Poder Legislativo e das duas casas, não só da Câmara. Senador, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer. A gente conversou com o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, relator da proposta de amenda à Constituição, que já foi aprovada, que muda o rito de tramitação das medidas provisórias. Se você quiser rever este programa ou assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br.tv, ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer uma crítica ou mandar uma sugestão, liga pra gente. O telefone é 0800-612211 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.